E aí galera, Firmezo aqui de volta Esse vídeo é como se fosse um vídeo resposta para o canal do Contente Porque ele fez um vídeo defendendo, ele falou do que aconteceu aí na França e tudo mais Só que a única coisa que ele falou que a solução que ele vê É expulsar todos os muçulmanos da Europa Juntar a União Europeia, expulsar todos os muçulmanos Para que eles resolvam lá dentro E não só isso, ele defende que a União Europeia construa muros por segurança Meu, esse cara é muito idiota, é muito sem noção Ele vive em que mundo que esse cara vive? Acho que ele vive no mundo dos filmes, dos videogames Do distrito bairro B13 lá, que os caras construíram muros em volta de um bairro que era super violento Para que a violência ficasse só lá dentro Você quer então que a União Europeia, que os europeus, catam as pessoas inocentes com medo Expulsem elas, jogando elas em um país Que a violência está comendo solta Para morrerem Você quer que pessoas inocentes morram? É isso mesmo que você está querendo? Que pessoas inocentes morram? Porque é isso que você diz no vídeo Porque praticamente é isso que você está dizendo no vídeo Que catam as pessoas inocentes E joguem em um país Que pessoas lunáticas, fanáticas Suicidas Que não tem medo de morrer Você acha que vai mudar como um inocente? Não tem Inocente não, contente Não tem como mudar esses caras Esses caras não mudam Não tem como essa mudança ser de dentro Tem que combater eles, infelizmente, na força Os caras são suicidas Os caras não tem medo de morrer Os caras se explodem para poder morrer Em nome de um deus, de um alá Sei lá do que eles defendem Que eles são loucos Pessoas que fogem de lá Que conseguem sair desse país Vão para a Europa Em busca de um futuro De sobrevivência E você quer mandar elas de volta Para o país de origem delas Para poder morrer Porque não tem como elas combater Esse grupo Não tem como elas combater Esse grupo totalmente radical Suicidas Elas vão morrer Mulheres, crianças Homens da paz Que estão fugindo por medo Você quer que Simplesmente A União Europeia Fale Não, nós não queremos vocês mais aqui Vão lá para a morte Se virem vocês lá Eles vão morrer Contente Eles vão morrer Vão matar ele Você não tem noção disso Seguindo a sua linha De raciocínio Basicamente Então Os Estados Unidos Ou qualquer outro país Deveria recusar os brasileiros Porque o nosso país Também é violento A pala come solta aqui Muitas e muitas pessoas Morrem todos os anos Todos os dias Todos os meses Todas as semanas Então Se você for fazer uma viagem Para os Estados Unidos Ou qualquer outro país Da Europa Você não vai ter que reclamar Se eles recusarem Se eles recusarem Se eu vi isso Não, nós não queremos você No nosso país Meu Pare e pense um pouco Você é totalmente Infeliz no seu vídeo Totalmente Pior que eu li os comentários De pessoas que defendem Essa ideia sua Pelo amor de Deus Para É Totalmente Idiota Vou ser contente Conseguiu ser pior Do que a Kéfera Cara Você conseguiu Superar ela É Trazendo para outra linha Trazendo Também A linha de raciocínio Do que você disse No vídeo Se o seu vizinho Está batendo Na mulher dele Espancando Os filhos dele Batendo Mesmo De ao ponto De chegar A matar Alguém Você ouvindo Daquilo Você não vai fazer Nada Você vai cruzar Os braços E simplesmente Vai falar Ela É que tem Que resolver Lá dentro É A mudança Tem que vir De dentro Você não vai ajudar Você não vai ajudar Sua vizinha Você não vai ajudar Os seus vizinhos Filhos deles A criança De 5 anos Está apanhando Do pai Sendo espancada Você simplesmente Vai cruzar os braços E fala Eu não tenho nada a ver A mudança Tem que vir De dentro Da casa deles É isso Seu louco Meu Você realmente Conseguiu Superar a Kéfera Eu não sei Como que tem Gente que te apoia Ainda Você falou Dos cristões Que só ficam Falando merda Xingando Tem um youtuber E cristão Tudo mais Por que você não falou Ao meu ver Ao Nando Moura Por que você não falou O nome dele Você ficou com medo dele Fala o nome dele Cara Simplesmente assim Você não falou Que Que os Que os Muçulmanos Tem que deixar De ser covarde Por que você foi Covarde Na hora que você Falou isso Você não falou O nome do Nando Moura Ao meu ver Foi o Nando Moura Tanto que Eu li seus comentários Tem uma Mal galera Que identificou Como você Tivesse mandando Um recado Para o Nando Moura Uma indireta Para ele Por que você Simplesmente Não falou o nome dele Você foi covarde Também Meu Não tenho mais O que falar Você conseguiu Superar a Kéfera Nesse vídeo Ridículo Seu De expulsar Os muçulmanos Os caras Estão fugindo De lá Exatamente Para poder viver Porque realmente Os caras São totalmente Loucos Suicidas Os caras Não tem medo De morrer Os caras Mesmo Se matam Você acha Que eles vão Acabar Com Com a população Lá É Dois palitos Os caras Andam armados Bom E tudo mais Sem comentários Galera É isso aí Meu vídeo Meu vídeo Resposta Por contente Eu perto Meu canal Perto Desse Cara Não é Nada O cara Tem mais De 200 mil Eu tenho 290 E Mais Meu Sei lá Esse cara É totalmente Idiota Não sei Como Tem gente Que ainda Defende A ideia Desse Então é Isso aí Galera Valeu Obrigadão Se gostou Do vídeo Dá like Comenta Aí Compartilha Faz O que Vocês quiserem Que realmente Meu Não tem Mais Que Falar Beleza É Isso aí Valeu Obrigadão Tchau Tchau